Eu Tentei Eu Tentei Mas Não Deu Pra Vicar Sem Você Enjoei Me Esperar Me Cansei Sem Querer Encontrar O Amor Pra Subir Teu Lugar É Muito Pouco Tenha Negado Meu Pundo Tenha Dalasinho Dalasinho Me Deixa Louca É Só Beijar Sua boca Me Arrepio 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 E O Pior É Que Você Não Sabe Que Eu Sempre Te Amei Pra Falar Verdade Eu Também Nem Sei Quantas Veves Sonhei Mudar Teu Corpo Meu Corpo O Corpo Vem 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 Se Teu Acompanhado Esquece Vem Se Teu Hora Marcada Esquece Vem Deverá Madrugada É O Sol Que Vem Que O Aldante Não É Nada Eu Tentei Eu Tentei Mas Não Deu Pra Ficar Sem Você Enjoei De Esperar Me Cansei De Querer Encontrar Um Amor Pra Subir Teu Lugar É Muito Pouco Vem Anevei No Meu Mundo Que É Tá Vazio Vazio Me Deixa Louca É Só Veja Sua Boca Que É Me Arrepio Arrepio E O Pior É Que Você Não Sabe Que Eu Sempre Te Amei Pra Falar Verdade Eu Também Nem Sei Quando Às Vem Sonhei Juntar Teu Corpo Teu Corpo Vem 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 Se Esquerra Acompanhada Esquece Vem Se Esquerra Amarcada Esquece Vem 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 A Madrugada E O Som Que Vem Que O Balante Não É Nada Vem Vem Reis Tomei elevador, pra tirar de vez o mau olhado A saudade me esquentou, consegui metilador O teu corpo não fica soado Nessa onda de calor, eu até peguei uma cor Seja do jeito que for, eu te juro meu amor E quiser voltar, tá perdoado Fui a pé salvador, de joelho arrependor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfrentou, a serão se aceitou Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor Me botou beijar teu pelo mais molhado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor E quiser voltar, tá perdoado E sem vontade, no café, pra eliminar o café Pra ver se o teu dia é mais gostoso Pode almoçar, o que quiser, repetir que tô colher Não dá aquele jeito carinhoso Deixa pintar e tardecer, ou só brincar e se esconder Já de chuva eu fico, mas só goza E vai ficando pro jantar Não vai ver, só pode esperar Que a noite será maravilhosa Fui a pé salvador, de joelho arrependor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfrentou, a serão se aceitou Que lindo Pra curar a minha dor, procurei um bom doutor Me mandou beijar teu pelo mais molhado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdoado E sem vontade, no café, pra eliminar o café Fala assim, vem cá Pode almoçar o teu dia é mais gostoso Pode almoçar o que quiser e repetir que tô colher Faz aquele jeito carinhoso Deixa pintar e tardecer, ou só brincar e se esconder Já de chuva eu fico, mas só goza E vai ficando pro jantar Não vai ver, só pode esperar Que a noite será maravilhosa Faz aquele jeito carinhoso E vai ficando pro jantar Não vai ver, só pode esperar Que a noite será maravilhosa Be sanjoso Carinhoso Paraná Provarei Torila Calica Camą Ale Moço, maltratar não é direito Essa mágoa não me peito Você sabe de onde vem Isso é desamor e não tem jeito O amor pode ser feito Sempre fala quem chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo Outra vez me mandatar mais Moço, moço Isso é desamor e não tem jeito O amor pode ser feito Sempre fala quem chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo O amor pode ser feito O amor só é bom com o tempo É eterno É antes e depois Agora não vou mais me enganar Não quero mais sofrer Não dá Se o teu desejo já não me grê Se deu vontade de saber Se estou feliz até posso dizer que sim O seu reino acabou Eu não nasci pra você nem você pra mim Lá, 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 lá Itaia, lá, 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 lá Lá, 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 lá O urso mal tratado é direito Essa mangua que eu perfei Você sabe de onde vem Isso é desamor, eu tô desejando O amor todo desfeito Sempre quando eu dei chorar Eu chorei, saudade tá doendo E lá vem você querendo Ou talvez me importar Se o teu desejo era viver Se estou feliz até posso dizer que sim O teu reinado acabou Chegou o fim Eu não nasci pra você Nem você pra mim Lá, 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 lá Pode chegar que a festa vai começar agora É pra chegar quem quiser, deixa a tristeza falar Entrega o seu coração, sua presença de mão Nós precisamos de você nesse montão Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa Vamos entrar ao salão, para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia, da nossa evolução Na unidade vai nascer a novidade Na unidade vai nascer a novidade E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão O brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com um rodeão No fim de uma escola campeã Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vamos embora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar ninguém atrapalhar Eôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Se quiser, deixa a despesa falar E traga o seu coração, sua presença de mão Nós precisamos de você nesse montão Pode chegar que a casa é grande e é toda moça Vamos limpar o salão, dar um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia da nossa evolução A unidade vai nascer a novidade A unidade vai nascer a novidade E é pra chegar sabendo que a gente tem o sol na mão O brilho das pessoas é bem maior Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com união No pique de uma escola campeã Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vamos embora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros me lá Oh, 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 oh Ninguém dispensar